E ae, escrevete que não desiste nunca! Gente, qual o melhor cursinho para o Tribunal de Justiça de São Paulo? Alfa? Neaf? A estratégia? Não me interessa? Não é da minha conta? É melhor eu estudar sozinho? Essa é a dúvida de muitos coqueceiros, principalmente os marinheiros da primeira viagem. Mas, o que eles é? Ah, tá. Mas, eu encontrei uma resposta no Facebook que achei perfeita. É, uma resposta perfeita para você. O nome da pessoa que fez a postagem é William Vitoriano. Pois é, aprovado no último concurso da capital. Um mineiro arretado cabra da peste. Em primeiro lugar, ele diz uma coisa que eu concordo plenamente. Segundo William Vitoriano, o melhor é você sair do Facebook, parar de perder tempo e começar a estudar, rapaz! Segundo ele, novamente, a pergunta correta seria... O quanto você pode investir para se preparar? Você tem dinheiro para gastar ou você é um lascado igual o Zé, né Zé? Então, mas o Zé... O Zé não tem dinheiro, mas o Zé tem umas estratégias legais. Então, estratégia, Alfa Com, Neaf, todos são excelentes cursinhos, gente. Cada um com sua peculiaridade. Alguns vão se identificar mais com o professor do Neaf ou com o professor do Alfa. Sabe? Para você saber isso, assista às aulas gratuitas de cada um e veja com o qual você consegue aprender mais. Enquanto você ficar perdendo tempo com essas dúvidas que, sinceramente, não têm uma resposta correta, o tempo vai passando e você vai deixando de estudar. Os cursinhos não vão determinar se você vai passar ou não. Se você tiver determinação, até sozinho você passa. Como diz o poeta, aquela velha frase, até a uva passa. Não teve graça, né Zé? Então, por isso que a gente não tem seguidores. Mas, então, eu não tive, segundo ele, eu não tive dinheiro para investir. Nenhum mesmo. Só tinha um celular e internet. Diz o William Vitoriano. Disse ele ainda também que nem impressora ele tinha. Pai de família, tive que trabalhar para pagar aluguel e estudar nas poucas horas que sobrava. Sério, o celular... Põe uma música que você está dizendo. Sério, o celular caía sobre o meu rosto de tanto sono. Muitos tentaram me desanimar. No dia da prova, enquanto eu tive que vir de ônibus de Varginha, Minas Gerais, e enfrentar o trenzão de São Paulo para chegar no local da prova, Muitos chegavam, com os pais, até de BMW. É, eu vi chegando gente de BMW. O Zé lá... Esse de BMW eu sei quem é. É o Zé Rodrigo, ou aquele Wesley lá do interior. Wesley José. Falando sério agora. Voltando ao William Vitoriano. Fiquei ouvindo os comentários de quais cursinhos eles tinham feito. Deixa eu dar um... fazer uma observação aqui. Quando eu fui prestar a prova para escrevente em 1910, eu também passei por isso. Um grupinho lá falando das dicas que o professor havia passado no dia anterior, coisa e tal. Aí eu pensei comigo, falei... Puta que pariu, cara. O que é que eu estou fazendo aqui? Os caras fizeram cursinho. Eu aqui estou ferrado. Só gente, que daquela turma, ninguém passou. Era um monte de Antônio. Na minha turma só tinha diabo de Antônio. Então, ninguém passou. Mas, voltando ao William Vitoriano. E eu? Diz o William Vitoriano. Eu, estudando pelo celular. Montei meu material de estudo no Ctrl-C e Ctrl-V. E dentre os quase 150 mil inscritos, 11 mil candidatos afro passei em centésimo terceiro nas cotas. E em 478 na ampla. Como é que fala 478? Ou seja, quadricentésimo septuagésimo oitavo? Deve ser isso, hein, Zé? E com seis meses de homologação, eu já estava trabalhando. Tenho quase oito meses no cargo e posso dizer com propriedade. O melhor... O melhor cursinho é o que você pode pagar. Simples assim. No meu caso, com minha esposa, no caso do rapaz lá, tá, gente? No meu caso, com minha esposa gestante, trabalhando, recém-acidentado, caí de moto e fiquei 30 dias de cama. O que eu tinha de mais valioso era o tempo. Foi isso que eu paguei. O fato de eu ter montado todo o meu material me fez valorizar mais e ir em frente. Talvez se eu tivesse grana para estudar, não teria alcançado a aprovação. Pois dinheiro, dinheiro você pode até recuperar, repor, ganhar outro, etc. Agora, o tempo, meu amigo. Aí ele colocou os pontinhos, né? Só para completar aqui, esse final do William Vitoriano. É isso mesmo, gente. Se você ficar perdendo o seu tempo com coisas banais, você vai pagar um preço muito alto. E o preço de quem perde tempo nos estudos é a reprovação. Então, gente, esse vídeo, esse foi o depoimento do nosso amigo William Vitoriano, com algumas interferências do Zé, né, Zé? E com algumas edições nossas. Na verdade, é como eu sempre falo. Não existe mágica, existe foco e persistência, tá? Você não, como se diz, não use sua melhor desculpa para você não estudar. Eu estava vendo um comentário num vídeo que eu tenho de processo penal de questões. E a gente vai testando os vídeos para ver o que o pessoal vai gostar, o que não vai gostar, essas coisas. Mas tem gente que entra no vídeo só para criticar. Então, a menininha falou lá assim, olha, essa bolinha amarela é o capeta, coisa assim, não lembro. Sabe, a pessoa está, ao invés da pessoa aproveitar o que tem que ser aproveitado, não, ela procura, deixa eu procurar alguma coisinha aqui para eu criticar. Aí naquilo você perde o foco. Ao invés, tem 100 questões lá para a desgraçada estudar ou pegar as questões e, sei lá, se virar para estudar. Não, ela pausa, ela perde o tempo para falar assim, nossa, mas essa bolinha está atrapalhando. Ah, vai se ferrar, cacete. Oh, desculpa, né, Zé? Você não está, você está procurando desculpa. Você está procurando desculpazinha, tipo, Ah, eu não estudei porque tem uma bolinha lá no vídeo do Antônio que é chata. Eu não estudei porque o Antônio é feio. Tem uns professores bonitos, né? Ah, eu vi mais linda. Tem umas mulheres também bonitas, mas tá. Então, aí a pessoa fica procurando desculpinha. Ah, eu não vou estudar porque a voz do Antônio é chata. Eu não vou estudar porque o sotaque do Antônio é... Ah, vai morrer, diabo. Você não quer estudar porque você não quer estudar, cacete. Você está procurando uma desculpa. Se você procurar desculpa, você vai encontrar mil desculpas para não estudar. A pessoa que passa, gente, é a pessoa que tem foco. Ó, uma menina comprou uma postela minha, aí ela falou, Ah, mas as suas questões não estão, não seguem, arrisca a Constituição, os artigos da Constituição. A primeira questão, ela fala do artigo 5º, a outra questão pula para o artigo 37, a outra volta para o artigo 5º. Gente, eu falei para ela, olha, a apostila é baseada em questões de provas anteriores. A banca não segue a ordem cronológica dos artigos. Aí eu devolvi o dinheiro para ela, ela ficou com a apostila porque não tinha como devolver. Então, mas você vê, a pessoa está procurando uma desculpa para não estudar, está se auto-sabotando. Então, cara, para dessas frescuras de, Ai, eu não gosto disso. Cara, você tem que, vai, você não gosta de matemática, mas tem que estudar matemática. Se você só tem, por exemplo, um professor, vai, tem vários professores aqui no YouTube que dão aula de graça. Aí você fala, mas no YouTube eu não gosto do professor, mas se você só tem aquela desgraça para estudar, se você não tem dinheiro para pagar um cursinho, se você não pode escolher, desgraçado, pega aquele professor e absorve só o que tem que ser absorvido. Não fica, ah, ele é feio, ele é chato, ele brinca. Porra, meu, que chato, hein, Zé? Fiquei bravo. Fiquei bravo agora, Zé. Agora vou desligar, senão eu vou meter a mão aqui no povo. Eu vou desligar, vou desligar. Não, agora fiquei bravo, vou desligar. Estuda, cara, me pronto. Para de frescura, cara. Porra.